Beleza, a gente tem 60 segundos. Essa é a Terra. É um planeta no Universo. A vida na Terra, incluindo nós humanos. Há muitos de nós. Esse é um humano típico. Um macho, na verdade. Porque essa é uma fêmea. E fêmeas não são machos. Além do mais, sem elas não haveria nenhum humano. Existe toda uma história sobre reprodução que não dá pra explicar agora. Enfim, isso é uma lata de lixo. Você coloca aí as coisas que não quer mais. E isso é uma loja, onde você compra as coisas que mais tarde vão parar na lata de lixo. Eu acho que a gente pode dizer o mesmo da vida. A gente nasce novo, bonito, e depois de algum uso ficamos velhos, morremos e vamos pra lata de lixo. A maioria de nós vive em cidades, que são um jeito de nos organizarmos. Cidades são uma mistura caótica de treinos, neon, ônibus, ruas, placas e latas de lixo. Mas existem muito mais coisas nesse planeta, tipo imposto de renda e semáforos que não cabem. E coisas maiores, melhores e mais rápidas que nunca nos fazem felizes. E filas que nunca terminam. Entre uma filha e outra, a gente passa o tempo dormindo, amando, comendo, comprando, trabalhando, jogando coisas no lixo. A gente trabalha porque, no fim, alguém tem que pagar por tudo isso. De qualquer maneira, ninguém sabe ao certo como esse lugar funciona. E também quase ninguém pensa sobre isso. Porque o tempo é limitado.